Olá, neste vídeo tutorial nós vamos aprender a inserir o recurso arquivo. Primeiramente vamos ativar edição e vamos começar pela forma mais fácil de inserir um arquivo nessa nossa versão. Basta escolher o tópico, e aqui você está vendo a minha tela inteira, escolher o arquivo e arrastar e soltar no tópico desejado. Então, por exemplo, aqui eu estou segurando e quero arrastar neste tópico de 17 de fevereiro. Soltei, o arquivo já está aqui. Então, esta é a forma mais prática nessa versão. Mas nós também temos outras formas de adicionar o arquivo, como veremos a seguir. Para isso, vamos ativar edição aqui neste botão verde. Vamos escolher em qual tópico ou em qual semana inserir esse recurso. Clicar aqui em adicionar uma atividade ao recurso. Podemos filtrar por recursos. Arquivo. É preciso definir um nome para esse arquivo. Sempre que tiver esse ponto de exclamação vermelho, é obrigatório o preenchimento. A descrição não é obrigatória. O procedimento mais simples é adicionar o arquivo, fazer um upload desse arquivo ou arrastar esse arquivo. Vamos fazer esse primeiro procedimento escolhendo um arquivo. É possível, se você já tiver no Moodle alguns arquivos, arquivos de banco de conteúdos, arquivos do servidor ou clicar aqui em arquivos recentes, por exemplo, vai aparecer os últimos arquivos que você utilizou nas suas salas. Ou aqui, como eu estava explicando, enviar um arquivo. Então, nesse procedimento aqui, nós vamos escolher a pasta na nossa área de trabalho, escolher o arquivo e fazer o upload. Algumas outras configurações são a aparência, que você pode escolher entre esses formatos, automático, incorporar ou forçar o download. Neste caso aqui, o aluno não consegue abrir o recurso sem fazer o download antes. É abrir ou abrir em uma janela pop-up. Você pode testar essas opções e verificar qual é mais adequada para a sua sala virtual. Aqui você pode também escolher deixar a amostra, o tamanho, o tipo e também exibir a data de envio ou modificação. E no caso de exibir ou não a descrição. Todas essas configurações aqui são opcionais. Aqui é importante também lembrar que é possível restringir o acesso a este arquivo mediante determinada condição que você queira estabelecer. Ou seja, por exemplo, o aluno só pode acessar esse arquivo se ele tiver anteriormente acessado um outro previamente. Isso também é possível. E aqui também determinar os critérios de conclusão, se for o caso. Então, todas essas configurações são possíveis adicionando o recurso arquivo. Então, essas são as principais formas de adicionar arquivos e bem práticas. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.